Ai, tá porra, caralho Muita putaria é o homem, porra, é o bravo O maestro cê já sabe, né, porra? Tá cansado de saber, né? É o DJ era o moleque bravo O número um da parada toda e tal, porra Depois do balão eu inventei de ir pro after Chegando lá, deu pra ir logo uma bala Fiquei louco de bala Machigado de bala, festa de solteiro Não pode casada, só pode novinha Maconha e cachaça Só maconha e cachaça Depois do balão eu inventei de ir pro after Chegando lá, deu pra ir logo uma bala Fiquei louco de bala Machigado de bala, festa de solteiro Não pode casada, só pode novinha Maconha e cachaça Só maconha e cachaça Só maconha e cachaça E amanheceu O dia novinha na putaria Vai, ela tá balançando Vai, ela tá balançando Ela tá balançando em todo o mundo Baforando Ela tá balançando Ela tá balançando em todo o mundo Baforando Baforando Esse é o DJ R Maestro dos fluxos Bagulho doidão É o DJ R, tá? Maestro dos fluxos, tá? Tá bom, piranha? E aí Depois do balão eu inventei de ir pro after Chegando lá, deu pra ir logo uma bala Fiquei louco de bala Machigado de bala Festar de solteiro Não pode casada, só pode novinha Maconha e cachaça, só maconha e cachaça Só maconha e cachaça Depois do bailão, embitei de pro after Cheguei no ladro, fez logo uma bala Fiquei louco de bala Machigado de bala, festa de solteiro Não pode casada, só pode novinha Maconha e cachaça, só maconha e cachaça Só maconha e cachaça E amanheceu o dia Novinha na putaria E ela tá balançando E ela tá balançando E ela tá balançando e todo mundo baforando E ela tá balançando E ela tá balançando E ela tá balançando e todo mundo baforando E ela tá balançando E ela tá balançando e todo mundo baforando Baforando, 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 baforando Muita putaria o homem por roubá O maestro cê já sabe, porra Tá cansado de saber, né? Ó DJS, moleque brabo Número 1 da parada toda em campo, porra